Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo aonde nós iremos conhecer em detalhes o Mini System Sony GPX-8 desde o tamanho dos alto-falantes de cada caixa, a construção dela e também as placas de funcionalidade por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer outros Mini Systems para que a gente possa conhecer eles em detalhes e bora começar desmontando a central Aí pessoal, assim é o Mini System Sony GPX-8 por dentro as placas de funcionalidade, a placa fonte, ali a placa de saída, aqui em cima a bandeja para ceder a placa do visor, os comandos, ali um colher de resfriamento que aí, ao contrário dos modelos anteriores, em vez de ficar aqui do lado de fora, já veio aqui para dentro sinceramente, pela quantidade de entradas de ar que ele possui na lateral e também aqui em cima, eu achei que ia estar bem mais sujo e agora dá uma geral nela e em seguida, passar para a caixa de som que tem dois alto-falantes de 8 polegadas E aí pessoal, antes de começar a mostrar tudo aqui, eu reparei o seguinte eu já desmontei o meu GPX-88 mais antigo, que eu tenho há mais tempo que esse e aí eu reparei que esse daqui, pelo visto, já foi aberto pelo seguinte, olha lá, ele está com uma cola branca, também, está vendo? praticamente em todos os encaixes daqui e outro detalhe, ele vazou, olha lá não sei o que aconteceu, aqui está passando direto o meu principal, ele não é dessa forma outro detalhe, olha o alto-falante pelo visto, já teve algum defeito aqui, alguma coisa e eles fizeram essa conexão dessa forma e aí, quando quem fez, foi fechar não se atentou e passou o cabo por aqui talvez seja até isso, que estava dando mal contato nos LEDs outro detalhe é aqui, no Twitter não sei o que arrumou quando foi colocar está vendo? o certo é assim olha como é que virou para baixo então, já fica até a dica não é difícil de tirar para poder limpar só precisa ter mais carinho e capricho na hora que for fechar para não ter risco de prender o fio igual estava preso ali não dobrar as conexões dessa forma ou estragar, igual pelo visto estragou aqui não tem muito mistério igual aqui, colocaram mais cola está vendo que ainda tem cola? não precisava disso era só vir aqui, colocar um detergente em volta que iria lacrar de novo não ia nem perder a originalidade se não fosse esse tipo de coisa eu não ia nem saber que já havia sido aberta a caixa então, já fica a dica aí não tem mistério para abrir é só vir com a espátula, igual você viu mas, ter um pouco mais de carinho e capricho para poder, na hora que for fechar não dar uns mole desse e aí, aqui ó vamos começar aqui até resquício da cola branca lá aqui a placa de LED deixa eu ver se desligar o flash fica melhor olha o modelo dela aí eu tenho quase certeza que é o mesmo modelo do GPX 77 a outra vou te mostrar aqui por dentro isso aqui está mais fácil está soltando aí por dentro uma cola no outro meu também eu reparei que tinha essa cola meia rosa assim, nas laterais eu dei alguns reforços estranho que não é câmara selada para mim ele era câmara selada estranho não reparei quando eu abri o meu aqui mais um reforço aliás, conexão e o que eu reparei foi o seguinte ela foi para lá deixa eu desvirar aqui para poder mostrar usa a mesma conexão aqui é a mesma que vai lá para cima vem aqui, vai lá para o Twitter olha lá que é uma câmara selada está vendo? como é que eu vou conectar aqui no Twitter? vai agora eu fiquei em dúvida esse aqui vai lá para cima vai onde é a conexão do Twitter? aqui a conexão do Twitter está aqui ela vem aqui dessa aqui essa aqui é a conexão do Twitter e está aqui com essa peça aqui não vou desenrolar não para não perder a originalidade mas aí esses dois aqui é para o alto-falante de 8 polegadas o que está subindo vai lá para o outro alto-falante de 8 polegadas e é tudo a mesma conexão e vem aqui vai lá para baixo e transforma nesse conector branco mostra mais um pouco ali o do outro de ar ali o outro aqui a câmara do Twitter e ali o outro alto-falante é uma pena ser esse material aqui só de passar o dedo já vai esfarinhando mas é bacana ter esse acabamento plástico aqui aumenta ali atrás da caixa e aí ó parafusado e colado isso é bom melhor que direto aqui na o alto-falante direto aqui igual eu já vi outros aparelhos e aqui acaba sendo o seguinte é 4 parafusos só que aí tem mais 2 em caixa ajuda para na hora que você solta o alto-falante não cair e também já acaba firmando não tem problema ser 4 mas aí tendo dessa forma já ajuda concorda? vamos agora medir o Twitter medir o tamanho dele ligar o flash aqui esse é o modelo dele tenho quase certeza que é o mesmo do GPX-77 também quem souber puder comentar vamos lá e aí aqui pessoal pegando cá embaixo vindo até aqui em cima deu lá aqui 24.1 vamos ver agora de largura de um lado ao outro no meio deu 64.2 agora vamos para o alto-falante de 8 polegadas aí aqui pessoal repara só no alto-falante de 8 polegadas 1858-878-11 1858-878-11 ou seja o mesmo modelo daqui é o de cá lá 430-427 430-427 como os dois são iguais não tem necessidade de medir os dois vou te mostrar a construção aqui e a gente já vai lá medir aqui ó parece tipo um espumado rígido gostei mostra lá por dentro pegar aqui fica mais fácil vamos ver aqui é é muito resistente não mas tem uma certa resistência estranho aqui no meu também tá parece que tá meio áspero parece que tá tipo ressecando não sei se é assim dele já desde o original mas você sente aqui passando a mão assim você sente que tá tá grosso não tá lisinho parece que tá ressecando não sei se já é do material mesmo ou se é com o passar do tempo mas já é o segundo que eu vejo que é dessa forma vamos medir e aí aqui pessoal pegando cá embaixo onde começa o ferrite até cá em cima lá tá dando 31.1 já aqui de largura pegando de um canto ao outro vamos ver se chega mais aqui tá dando 98.1 vamos chegar mais um pouquinho pra frente pra ver aí caiu pra 97.9 que coisa agora no meio certinho 97.9 aí agora vou limpar essa caixa e vamos pra última que é com o alto-falante de 10 polegadas já aqui no alto-falante de 10 polegadas é bom já começar pelo seguinte aqui pra prender o alto-falante é só quatro parafusos e já é direto na madeira não gostei outro detalhe aqui ó até ó cola branca pessoal não resolve muita coisa não é mais duco pra assar detergente aqui porque aí vai amolecer essa cola e aí fecha ela vai secar vai lacrar de novo cola branca é praticamente besteira e quem passou passou foi muita aqui na placa do LED ó pelo visto já foi feita alguma manutenção aqui e agora eu entendi porque que na hora que acende o LED no alto-falante aqui ele fica estranho no alto-falante ó esse fita tampana vou chegar ele pra cá começou até a querer romper pessoal ó dá bem que eu tenho dessa placa aqui se não acender dá pra trocar mas aí ó pra quem quiser saber olha o modelo dela aí ó vou te mostrar a construção da caixa dele por dentro aqui o duto é um duto separado mas é uma peça só aqui o amortecedor dele vou ligar o flash aqui pra ver melhor ali temos um reforço como já é de se esperar sujo até falar chega os dutos é até um tamanho legal ó mas não tem tela por ser a primeira caixa ficar na parte de baixo deixou a desejar porque aí crianças jogarem coisa lá dentro o inseto entrar aqui é super fácil e aí aqui também a gente tem a cola meia rosa reforço ali o colector aqui em cima também temos um reforço a aranha até falar chega vou virar aqui pra ver do outro lado mesmo material as farinhas só de passar a mão ó talvez você já tem pressão minha mas eu apertando aqui assim dá a impressão que o alto falando de 8 polegadas tem mais resistência do que ele talvez seja impressão minha e aqui e já não tá ressecado não tá áspero igual o de 8 polegadas que eu tinha falado antes então acredito que lá seja tipo um ressecamento mesmo vamos virar aqui pra gente ver a construção dele o mesmo material olha lá lá vamos medir e aí aqui pegando cá embaixo até cá em cima 31 redondo vamos ver agora de largura pegando de um canto ao outro no meio 117.9 e aí eu te pergunto agora que você conheceu o mini system sony gpx88 todo o que você achou da construção dele eu só te digo uma coisa nessa playlist você vai conferir o teste de potência dele com 2 decibelímetros em área aberta coloquei ele no último volume com a equalização manual no máximo e o reforço dos graves ativado vai lá conferir pois você irá descobrir qual posição ele assume no ranking dos mini systems que tocam mais forte em área aberta dos mini systems que tem mais grave e também dos mini systems que tem mais subgrave que já passaram aqui pelo canal no final